Por se tratar de uma doença contagiosa, uma doença que não tem cura, as pessoas ficam muito fragilizadas. O artigo 5º garante que é um direito do cidadão o acesso à saúde e um dever do Estado promover isso. A pessoa não morre de HIV, ela morre de AIDS, que são as infecções oportunistas que ela passa a desenvolver. Ainda não existe cura. Nós temos o controle e um tratamento com poucos efeitos colaterais. No início a gente usou preservativo, só que eu não sabia que ele tinha HIV. Eu fui através da transmissão vertical, que foi através da minha mãe, e fui através de mama, não pelo sexo. Não foi por corpos, foi por agulhas, entendeu? Que eu fui infectada. A gente diz que os pacientes são portadores do vírus HIV quando eles, assim que tiveram contato com o vírus, ainda tem imunidade boa e eles não tem sintoma nenhum do contágio. Esse período pode levar anos até efetivamente a imunidade cair, começarem a aparecer as doenças oportunistas, e aí sim a gente entrar num período de doença chamado AIDS. Eu usava droga, eu bebia, eu usava agulhas compartilhadas. Inclusive a pessoa com quem eu compartilhei agulha com ele há muito tempo, ele já foi para o andar de cima e eu continuo na luta. O HIV é um vírus bem já estudado e dependendo da carga viral, da quantidade de vírus que chegue até o corpo da pessoa que ainda não tem, pode desencadear ou não uma contaminação. Então todas as vezes que a gente tem relação sexual vaginal, anal, oral, a gente pode ter contato com o vírus. Temos a parte de transfusão sanguínea e contato com o sangue, normalmente. Então os alicates que não são esterilizados, machucados, desde que a pele da pessoa que não tem o vírus não esteja íntegra. Se a pele estiver íntegra, a chance de contágio é muito menor. Também na parte de acidentes profissionais, como acidentes pérfuro cortantes e violência sexual. No caso em que houver a chance de contaminação, a gente também faz o tratamento medicamentoso após a exposição. Esse pode ser administrado até 72 horas após a exposição ao vírus. Tanto exposição sexual quanto exposição por acidente de trabalho. Na verdade, eu descobri que eu era portador do HIV na década de 80, no ano de 1988, onde na época a AIDS era uma verdadeira sentença de morte. Fiquei esperando sete anos, uma morte que não veio. E aí em 94 para 95 surgiu o coquetel anti-AIDS, que é o chamado coquetel para terapia antirretroviral, que trata pessoas com HIV. A pessoa não morre de HIV, ela morre de AIDS, que são as infecções oportunistas, que o vírus acaba reduzindo a imunidade da pessoa e ela passa a desenvolver. Só falei assim, bom, vou morrer. Acabou. Aí ele falou assim, não, morrer você não vai. Simplesmente você vai fazer os seus exames, vai fazer o seu tratamento, mas morrer você pode morrer até sentado aqui agora. De um tombo, de um corte de dedo, você pode morrer. Mas do vírus você não vai morrer. Isso depende de você, se você quiser se cuidar. Há alguns anos atrás, levava mais de 200 dias entre o diagnóstico e a pessoa começar o tratamento. Hoje, nós monitoramos isso, está levando 33 dias. Ainda não existe cura. Nós temos o controle e um tratamento com poucos efeitos colaterais. O tratamento é feito com medicamentos, com comprimidos, todos fornecidos pela rede pública. E a gente faz uma combinação de pelo menos três medicações. Nós temos um esquema já preconizado pelo Ministério da Saúde. E conforme a adaptação do paciente ou alguma particularidade dele, a gente tem a liberalidade de trocar a medicação, conforme a situação. O Estado tem o dever de fornecer gratuitamente medicamentos para portadores do vírus HIV para o tratamento da AIDS. Essa obrigação não se restringe aos remédios que constam na lista editada pelo Ministério da Saúde. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso repetitivo de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. O tema foi cadastrado no sistema de recursos repetitivos, sob o número 106. E com isso, suspendeu o andamento de 678 processos individuais e coletivos que versavam sobre a questão em todo o território nacional. A legislação sempre protege algumas espécies de pacientes portadores de doenças especiais. Mas essas doenças terminam evoluindo. Então a lei fica defasada. Daí porque foi necessário que a jurisprudência fizesse esta, vamos dizer, atualização. As garantias precisam ser concedidas a esse paciente soropositivo. Primeiro porque o artigo 5º garante que é um direito do cidadão o acesso à saúde e um dever do Estado promover isso. Então, independente de qual seja o problema de saúde, é um direito do cidadão e dever do Estado. No caso do HIV, como outras doenças que são progressivas e que podem ser terminais e que podem também provocar epidemias ou pandemias, todas elas têm um protocolo específico para que sejam tratadas de maneira bem específica para proteger tanto o cidadão portador quanto aqueles que se relacionam com ele. Só para vocês terem uma ideia do contingente hoje, nós temos atualmente até setembro desse ano, 580 mil pessoas em tratamento para o HIV no Brasil. Todo ele com medicamento que é fornecido pelo SUS e que está na nossa rede de atenção através das unidades dispensadoras de medicamento. E todo o Estado, todo o município brasileiro tem os serviços de atendimento especializados para HIV. E é lá que as pessoas devem buscar o seu atendimento e ter na unidade básica de saúde acesso completo ao teste rápido para saber se a pessoa é ou não portadora do vírus. No início da epidemia, as pessoas adoeciam muito. Hoje, se o portador tomar o remédio direitinho, fizer a revisão no médico a cada 6 meses, como é pedido, quando você está sintomático, se você fizer, você não adoece mais. Você tem problemas de ordem comum, como uma gripe, como todo mundo tem. Mas adoecer mesmo em decorrência da AIDS, como acontecia na década de 80 e 90, é dificilmente que isso acontece hoje. As pessoas ficam temerosas, ah, que esse programa vai acabar, etc. Existe uma lei que assegura o tratamento para a pessoa vivendo. Quer dizer, não é só uma lei do SUS que é o acesso universal à saúde. Mas existe uma lei específica que assegura os medicamentos para as pessoas vivendo. Eu corri atrás, eu fiz todos os meus exames, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tomo a minha medicação todinha, entendeu? Eu tomava 18 comprimidos, hoje em dia eu só tomo 5. Para mim, é um bálsamo. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O HIV no Brasil tem a característica de ser uma epidemia concentrada e não uma epidemia generalizada. Epidemia concentrada quer dizer que ela é focada em determinados grupos populacionais, que são os mais vulneráveis. A saber que são considerados pelo Ministério da Saúde, são gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, pessoas que usam álcool e outras drogas. E temos também o que nós chamamos de populações prioritárias, que são populações que, de alguma forma, por questões estruturais, passam a ter uma maior incidência. Por exemplo, população negra. Nós temos um número expressivo de taxas mais elevadas de HIV em população negra. A outra população são os jovens. Então, essas são as nossas populações prioritárias. Pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua. Então, existem determinadas situações estruturantes que fazem com que essas pessoas se tornem mais vulneráveis para o HIV e nós chamamos isso de populações prioritárias para serem trabalhadas sob o ponto de vista de políticas públicas. O tratamento é todo fornecido pela rede pública de saúde. Agora, se o paciente quer usar o plano de saúde para ter um contato mais frequente com o médico, marcar consulta no momento mais adequado para ele, o plano de saúde entra nessa parte. E facilitando também os exames, que podem ser feitos de forma mais frequente e com resultado mais rápido. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é válida cláusula contratual que excluiu o tratamento da AIDS dos planos de saúde. Em julgamento de recurso especial, a quarta turma do STJ reconheceu o direito de um beneficiário a ter todos os gastos com a doença pagos pela seguradora. O relator, ministro Aldir Passarinho Júnior, destacou que é obrigatório o tratamento de enfermidades listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e que a AIDS está nessa relação. Existem duas situações aí para os planos de saúde. Com relação a isso, se a pessoa já tinha o plano de saúde e posteriormente veio a descobrir que é portadora do vírus HIV, o plano de saúde precisa atendê-la em toda a demanda decorrente dessa identificação do vírus. Caso ela não tenha plano de saúde e vá contratar um plano de saúde já sendo portadora do HIV, o plano de saúde pode negar, porque isso é uma doença pré-existente e é um direito dos planos de saúde negarem uma inscrição nos seus planos de uma pessoa com doença pré-existente, qualquer doença. Quando você recebe o diagnóstico, você tem que passar pela rede oficial para você poder se cadastrar para receber a medicação. Depois eu comecei a fazer pelo convênio. Eu pensei, bom, se eu posso fazer pelo meu convênio, eu vou deixar oportunidade para outros. Entre vários direitos que são garantidos aos portadores de HIV, tem, por exemplo, a antecipação da aposentadoria, benefício de isenção do imposto de renda, além de uma série de outros benefícios que ele tem, como prioridade de atendimento, desconto em medicamentos ou prioridade de acesso a esses medicamentos de alto custo, por exemplo. Também tem a questão do transporte, ele pode ter acesso, desde que peça, ele pode ter um benefício do transporte gratuito em alguns lugares. Ao julgar recurso especial de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou ser cabível a isenção de tarifa de transporte público para portador de HIV. Na decisão se enquadram também os serviços de transporte prestados pelo Estado. Em outro julgamento, a segunda turma, ao analisar recurso especial, decidiu que o FGTS pode ser sacado pelo titular para custear o tratamento de dependente portador de HIV. O tribunal manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e garantiu o saque à mãe para custear tratamento da filha. Segundo a relatora, ministra Eliana Calmon, a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que é possível o levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas de FGTS para o tratamento de titular ou familiar portador do vírus HIV. A lei veio e estabeleceu quais são as hipóteses para fazer o levantamento desta poupança que o trabalhador tem ao longo de sua vida. Dentre estas hipóteses, não estava contemplado exatamente a questão de um tratamento ou de ser portador de uma doença como é a AIDS, o HIV. E aí o que é que acontece? Acontece que estas pessoas necessitam, muitas vezes, fazer gastos, despesas altas, não somente de medicação, mas também para a sua própria sobrevivência. De forma que nada melhor do que utilizar daquela poupança que é sua. O papel do STJ é fundamental no atendimento ao soropositivo, por exemplo, porque é já uma segunda instância daquilo que foi pedido lá atrás. Então, quando se chega ao STJ, o STJ já tem uma chancela, já tem uma jurisprudência, já tem decisões que formam essas convicções dos juízes. Então, essas decisões já não precisam mais ser debatidas, discutidas ou recorridas. Elas já estão firmes, já estão sólidas. Quando o paciente chega e quando o caso dele precisa chegar ao STJ, lá já encontra um ambiente todo preparado de jurisprudência que garante esse seu direito. E as coisas caminham mais rápido também. Foi através da jurisprudência do STJ que nós fomos abrindo alas, abrindo caminho, porque ele foi criado logo depois da Constituição de 88. E essa Constituição foi que trouxe todas essas vantagens, essas melhorias em relação às políticas públicas, em relação a minorias, etc. De forma que o STJ foi como um ariete, abrindo caminho para novos descortínios, para novos direitos. E até hoje vem fazendo isto com muita frequência. A importância é ver direitos e garantias individuais e coletivas de pessoas vivendo com HIV e AIDS sendo respeitados. Esses direitos são objeto de lutas que nós travamos ao longo desses 30 anos da epidemia da AIDS. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. No início a gente usou preservativo. Depois eu perguntei para ele, eu propus que a gente fizesse um teste e tudo e ele me disse que havia feito recentemente que não tinha nada. Como eu também tinha feito e não tinha nada, então eu acreditei, confiei. Bom, só que eu não sabia que ele tinha HIV. Fiz o teste, deu positivo. Daí começou toda a minha história com o HIV. A legislação que criminaliza os contágios de doenças, não só do HIV, ela é o Código Penal. Nós temos diferenciado o contágio por a doença venérea, que é transmitida pelo sexo em si, e as outras doenças, que seriam o perigo de contágio de uma moléstia grave, certo? Isso aí está previsto no Código Penal, os artigos 130, 131, 132 e também as lesões corporais do artigo 129. A transmissão proposital do vírus HIV configura crime de lesão corporal grave, delito previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. O entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar habeas corpus de relatoria da ministra Laurita Vaz, os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que condenou a dois anos de prisão um portador de HIV que mantinha relações sexuais com sua parceira, sem o uso do preservativo. A vítima adquiriu o vírus. O TJ entendeu que o réu assumiu o risco de contaminar a mulher e considerou que, mesmo a vítima ciente da condição do seu parceiro, a ilicitude da conduta não seria excluída. A lesão corporal também pode ser no seu organismo. E, nesse caso, as doenças podem ser venéreas ou também contagiantes. Se essa lesão lhe causa uma doença grave que possa vir a ter o seu risco de vida, ter uma doença permanente, como no caso do HIV ou outra doença seriamente, que você possa transmitir e que você tenha intenção de transmiti-la. E transmitiu, aí nós saímos do artigo 130, 101 e vamos para o artigo 129, porque você causou uma lesão intencional. Eu achava que ele tinha ficado sabendo naquele momento. Anos depois ele voltou à Brasília, porque ele achou que devia se desculpar comigo e revelar que ele sabia desde o começo. Em outro julgamento, o STJ decidiu que ex-marido poderá pagar indenização por danos morais e materiais à ex-esposa por ter escondido o fato dele ser portador de vírus HIV. Em análise de recurso especial, a terceira turma do tribunal manteve decisão da Justiça Mineira, que permitiu à mulher produzir provas que atestassem que ela só tomou conhecimento que o marido era soropositivo no ato da separação. Neste caso, é cabível o pedido de indenização. Ele deve pedir indenização, porque se ele foi contaminado, ele tem o direito, porque se a pessoa transmitiu por querer, ela fez aquilo com a intenção de prejudicar a outra. Então, obviamente, está até no artigo 5º da Constituição o direito de resposta à medida do agravo que você tem à sua incolumidade física, à sua vida privada, à sua honra, à sua própria vida. A obrigação do uso do preservativo é dos dois. Não é só de um lado, é dos dois lados. Agora, isso não deixa que a gente possa incriminar aquela pessoa que, deliberadamente, tem a intenção de passar o vírus através do sexo sem o preservativo. Então, na verdade, o que a gente deixa o alerta é a importância do uso da camisinha. Ele fez alguma coisa que ele jamais poderia ter feito, porque ele me expôs à infecção, eu poderia ter morrido por causa disso, mas eu podia ter me prevenido também, podia ter evitado. Eu fui através da transmissão vertical, que foi através da minha mãe. Eu fui descobrir isso quando eu tinha 6 anos de idade, porque foi quando eu comecei a ter a crise. Comecei a passar mal, a ter pneumonia. E a minha trajetória, depois que eu comecei a ter a crise, foi de muito preconceito, pois as pessoas tinham medo de se aproximar de mim, pois acreditavam que, se aproximando de mim, ou triscando de mim, passaria o HIV para a pessoa. A gente já está conseguindo mostrar que o HIV é um vírus que a gente tem o controle, e o controle é relativamente fácil, desde que as pessoas sigam o tratamento direitinho, e entrou no rol de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. A única diferença, realmente, é o preconceito, que torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Os principais problemas enfrentados passam principalmente pela consciência desse paciente do que é o diagnóstico dele. Muitos pacientes têm vergonha de dizer o que... São soropositivos, por exemplo. Então, eles demoram muito a procurar o atendimento adequado. Quando encontram, eles precisam de um atendimento psicológico, que vai passar por esse processo de entendimento desse diagnóstico, desenvolvimento desse conceito, e viver em sociedade faz parte disso. Então, são multidisciplinas que acompanham esse paciente. Eu vejo muita dificuldade para falarem no trabalho. No trabalho é uma questão um pouco mais difícil, mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum, por desconhecimento dos chefes, ou medo de que isso gere algum afastamento do trabalho. Eu costumo dizer que essa doença traz com ela a morte social, onde as pessoas morrem para a sociedade. Nós temos vários casos de preconceito no local de trabalho, que a gente atende aqui na ONG, de pessoas que tiveram a sua sorologia vazada, exposta, e tudo isso gera uma série, desencadeia uma série de situações, de constrangimento, de assédio e de desconforto. Tenho preconceito na própria família, de ter que esconder as coisas, copos, pratos, talheres, e hoje em dia eu bebo de boa. Tanto é que eu não frequento a casa deles. O que mais me deixou mal foi a questão de um pai na escola ter me agredido por não estar deixando eu chegar perto de uma filha dele. Até que a diretora dela me tirou dele, me empurrou ele. Mas eu fiquei muito mal, chorei muito naquele dia. Os últimos anos são histórias de conquistas, são histórias de avanços, avanços científicos, avanços na questão assistencial, mas principalmente também enfatizando que a AIDS não acabou e que existe muita dificuldade ainda, principalmente com estigma e discriminação às pessoas vivendo com HIV. A mensagem que eu acho que nós temos que passar é que o jovem, ele conhece, ele tem a informação. Entretanto, o seu comportamento ainda é de negação, ainda é de banalização sobre a questão da transmissibilidade do vírus. O Ministério da Saúde distribui preservativo masculino, feminino e geolubrificante em todo o seu sistema de saúde. Ter relações sexuais com preservativo evita, sim, o HIV e, principalmente, evita essa carga adicional na sua vida que você vai ter que trabalhar não só nas suas próximas relações com outras pessoas, como também no âmbito familiar e no âmbito dos seus amigos. Eu diria que a AIDS é democrática. O HIV é democrático, ele pode pegar qualquer pessoa e que as pessoas realmente têm que se prevenir, porque a prevenção é o mais importante. Música Legenda Adriana Zanotto